Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá Márcia, alô amigos do agora. Márcia, os filhos do aposentado, Oséias Vieira Matos, de 72 anos, que foi morto pelo próprio enteado no domingo, 18 de novembro, na comunidade rural do Aninga, chegaram ontem a Parintins para acompanhar as investigações do caso. E a filha dele conversou com o nosso programa, ela denuncia que a enteada do seu Oséias, uma jovem chamada Munique, teria chamado o irmão para matar o aposentado e teria filmado o homicídio. Na tela do agora. Estão em Parintins, Geodinei Bentes Matos, 41 anos, Evanei Bentes Matos, 39 anos, Alcinei de Matos Ribeiro, 44 anos, e Jussara Bentes Matos, 29 anos. Todos os filhos do aposentado, Oséias Vieira Matos, de 72 anos, que foi morto a golpes de faca pelo enteado Jesus Emanuel da Silva Cavalcante, 25 anos, que baixou ontem para a unidade prisional de Parintins, onde vai aguardar o seu julgamento pela justiça local. Ocinei de Matos Ribeiro, em nome da família, negou que o pai tenha tentado abusar da irmã do homicídio e revelou que a irmã de Jesus Emanuel gravou o homicídio. Meu sobrinho afirma que a Munique e a própria mãe, no seu depoimento, diz que ela estava na cena do crime, ela estava filmando a morte, né? Só que lá no... várias pessoas viram lá no hospital, ela mostrando a filmagem, só que ela só mostra o momento em que meu pai defere a terçadada contra Emanuel. Ela não mostra o restante. Márcia, o delegado Adilson Cunha está em Manaus. Ele retorna amanhã e vai falar sobre as investigações, sobre essa revelação aí da filha do seu Oséias. O acusado Jesus Emanuel da Silva, ele já está na unidade prisional de Parintins. Foi transferido na tarde de ontem para a unidade prisional. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. É uma situação meio macabra essa, né? Filmar a morte da pessoa. Pessoal, não tem estômago não, viu? 12 horas e 18 minutos. A Vanessa está me dizendo que o próximo material que eu vou chamar agora também é macabro. É aquela história do cara de 48 anos? É essa mesmo. O homem de 48 anos também é macabro essa situação, viu? É acusado de estuprar a própria enteada. As investigações iniciaram, depois da família, descobrir que a adolescente sofria constantes abusos e fizeram a denúncia. O pior é que ele engravidou a enteada de 15 anos. Que loucura, que insanidade. Luiz Rodrigues conta os detalhes pra gente, Luiz. É isso mesmo, Márcio. Nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, onde, neste momento, está sendo apresentado um homem acusado de abusar da própria enteada. Nesse caso, quem vai explicar pra gente é a doutora Joyce Coelho, titular aqui da Débica. Bom dia, doutora. Bom dia. Nós tomamos conhecimento desse caso no dia 28 de outubro, no dia do parto da criança. Os familiares e nem a própria adolescente sabiam da gravidez. E muito menos que ela tinha sido resultante de uma violência sexual praticada pelo padrasto, dentro de casa. Então, foi uma surpresa desagradável pra família. E constatada a violência, constatado todo o modus operandi do autor. Nós representamos pela prisão dele, foi concedida e foi cumprida ontem. Agora, ele será encaminhado pro exame, no Instituto Médico Legal. E haverá comparação genética pra comprovar a paternidade. Agora, Delegada, a criança, no momento que ela informou a família, ela confessou que o padrasto já tinha tentado outras vezes, ou que ele teria conseguido, sim, abusar? Sim, ela era uma adolescente que ainda não tinha namorado, nunca tinha namorado. Então, a família ficou muito curiosa em saber como teria acontecido essa gravidez. E aí, ela acabou relatando pra uma irmã que, desde que completou 14 anos, passou a ser assediada pelo padrasto, que passava a mão no seu corpo e queria manter relações sexuais consigo. Como ela não permitiu, um certo dia, ele a encontrou sozinha em casa e acabou a violentando. E dessa violência, gerou a gravidez. E agora, o que acontece com o padrasto da vítima? Bom, após os exames, ele já foi interrogado. E após os procedimentos no IML, ele será recolhido ao presídio, onde vai responder pelo crime. Obrigado, doutora. Então, é isso, Márcia. É um caso difícil de a gente estar falando, de a gente estar comunicando você até em casa. Então, a gente pede e solicita a você que você possa ter mais cuidado com seus filhos, com seus enteados, pra que esse tipo de coisa não chegue até a sua família. Nós voltamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz Rodrigues. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. A menina, rapidinho que a produção acabou de me informar, foi com dor abdominal pro hospital. Tava com dor no abdômen lá no hospital. Chegou no hospital, deram um remédio pra ela, pra dor. Ela foi ao banheiro fazer o número 2, né? Tem que dizer que foi pro banheiro fazer as necessidades. Quando ela tava lá fazendo as necessidades, quem é que desce? A criança. Nasceu no vaso. Nasceu no vaso sanitário. Perguntei da produção se a criança tá bem. A criança está bem, está viva e bem. Ainda melhor do que a criança está bem, porque, obviamente, está viva, graças a Deus, e vai poder fazer o exame de DNA pra se descobrir, efetivamente, se houve abuso desse homem e se a criança é filha desse homem. Durante lá, o momento em que eles estavam lá na coletiva, foi perguntado se ele se comprometeu a fazer o exame de DNA e ele disse que sim, né? A produção acabou de informar que sim, ele se comprometeu a fazer o exame de DNA, o que vai esclarecer, efetivamente, se ele realmente abusava da menina, da adolescente, agora que tem 15 anos, ou não. Mas é realmente um choque. Nem ela sabia que estava grávida, nem a família sabia que ela estava grávida, ela tinha problema hormonal e achavam que o bebê era em decorrência desses problemas hormonais. 12 horas e 22 minutos, como é que pode, né? Como é que pode uma situação? Só pra lembrar você que tá aí do outro lado. Ele está de balaclava, né? Ele tá com aquela máscara, por quê? Pra poder preservar a criança, a menina, a adolescente, pra que ninguém identifique ela como uma vítima de abuso. Agora, tem que redobrar os cuidados. Obviamente que tem padrasto que é pai, de verdade. É mais pai do que o próprio pai biológico. Óbvio, óbvio. Como também tem pai que abusa. Pai biológico que abusa da criança. Então, o fato de ser padrasto ou ser pai, não é o fator que determina um abuso ou não. Obviamente. Agora, o que determina um abuso é a doença na cabeça da pessoa. E vai caber a família identificar no comportamento, nos trejeitos daquela criança, se ela está sendo abusada ou dentro de casa ou fora de casa. Porque um abuso deve ser difícil de se esquecer, viu? Olha só, são 12 horas e 23 minutos. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio do nosso agora premiado. e participar também pelos nossos telefones. Olha, fim de semana teve lançamento de modelo e marca nova da Mercedes. De modelo novo da Mercedes. A marca que é a Mercedes, né? E a May Chapiama acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente. Me conta essa história, May. Olá, Márcia. Muito bom dia. Eu estou aqui na Mercedes, na Avenida de Jamabatista, no bairro da Chapada, zona sul de Manaus, onde está acontecendo o lançamento dessas duas Mercedes classe C. Olha que carrão, Márcia, pra quem é amante. De veículo e gosta de coisa boa. Essas são as duas opções maravilhosas que a Mercedes está proporcionando aí para os clientes. Eu vou conversar agora com a Beatriz Santos, ela que é gerente comercial e vai dar mais detalhes aí sobre essas duas máquinas que foram lançadas agora, né, Beatriz? O que o cliente pode esperar, que é apaixonado por carro? O que tem de bom aí nesses dois veículos? Olá, boa tarde a todos. Então, esse lançamento está acontecendo a nível nacional, né, 55 concessionárias Mercedes-Benz do Brasil e é um produto que está fantástico. Ele teve algumas mudanças, é um carro que vem se reciclando, é um carro que está na linha desde 1993. Então, desde então, ele vem se aperfeiçoando e ficando muito melhor para os nossos clientes. E aqui na Mardiza também, a gente sempre se preocupa com o atendimento, com o cliente. Então, pode vir para cá, para a concessionária, que você vai ter a melhor negociação e o melhor carro da categoria. Tem alguma burocracia, Beatriz? Para quem se interessar, estiver em casa e quer se interessar aqui por esses dois carros maravilhosos, o que é que tem que fazer? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entrar em contato com a gente. Você pode ir no nosso Instagram, que é arroba Mardiza Mercedes-Benz, ou você pode também vir até a concessionária, né? Na concessionária, nós temos toda uma equipe que está apta para te dar o melhor atendimento, verificar qual é o carro que se enquadra no seu perfil e fazer essa negociação dar certo. Ok, Beatriz, muito obrigada. Márcia, olha, muita gente aqui prestigiando o lançamento dessas duas Mercedes Classe C. Eu vou pedir para o Davis vir aqui para a gente dar uma olhadinha aqui dentro do veículo, para a gente ficar namorando um pouco esse carro, né, Márcia? Olha, para você que é amante de carro, você que gosta, essa Mercedes acaba de ser lançada, uma boa pedida para você que gosta aí do que é bom. Essa é a pedida. Vou fechar aqui novamente, Márcia. E vou ficar namorando, né? Quem sabe um dia eu consiga comprar uma dessa aqui para mim. Márcia, eu volto com você. Eu vou continuar aproveitando aqui, dando uma olhada aqui nos outros carros, porque aqui na Mercedes é uma boa opção. Eu volto com você, Márcia, é o estúdio. Que estirida essa mãe, hein? Essa mãe é estirida, ficar namorando o carro dos outros, né? Vamos lá, olha, gente, 12 horas e 26 minutos, você está vendo que eu já estou aqui com o jornal na mão, com o nosso Agora, só o que interessa. Segundo exemplar que voltou a circular ontem na nossa cidade, está aqui o segundo exemplar de ontem, né? Ontem foi o primeiro, eu mostrei para você que tem do outro lado. E houve uma festa de relançamento do nosso Agora, que você já pode adquirir por 50 centavos em todas as tabernas, mercadinhos, padarias. E ontem foi uma super festa que aconteceu. Quem conferiu todo o relançamento do nosso Agora, que foi um coquetel, né? A gente traz aí para você como é que foi esse novo momento aí do nosso Agora. E o Valdir Adriano foi conferir tudo e ele traz para a gente. Roda para mim. Um formato que afriçou entre os amazonenses. O tabloide. O jornal agora está de volta. Quase um ano fora de circulação, o impresso retorna, atendendo por completo as necessidades de informação do público. Com certeza, pode esperar prêmios diários aí. A gente vem aí com uma promoção maravilhosa, que eu não vou entregar agora, viu? Mas a promoção é maravilhosa. Quem ganha é a população. É o jornalista André Moreira, o homem escolhido para comandar essa equipe. Fominha por notícias. É uma missão muito árdua essa de representar esse jornal, né? Que há seis anos esteve no mercado e durante seis anos manteve a credibilidade. E por isso se estendeu tanto. E as novidades não param por aí. O repórter do programa Agora, Emerson Santos, conhecido por Xeretá Panela Alheia, também vai estar perto da comunidade. Ele tem uma coluna comunitária no impresso. Coluna do povo. Aniversários, casamentos, eventos. E não só pessoas evangélicas, enfim, de todas as religiões. Ou seja, é uma coluna mesmo da comunidade, é uma coluna do povo. O Agora tem essa proposta, além, é claro, da minha coluna, que é a coluna comunidade. Nós temos também a coluna dos bairros, também visitando os bairros, os eventos que acontecem nos bairros, na cidade. Então, ou seja, você tem essa oportunidade de estar também fazendo parte do jornal. Uma coisa bacana de você estar mostrando a sua festa, né? Mas o grupo Rauman Neves também se preocupa com a população e suas dificuldades. Entre elas, o desemprego. Pensando nisso, o jornal destina uma parte para a divulgação de vagas de trabalho. Nós temos uma editoria de emprego, no qual você pode ir lá conferir. Hoje saíram 145 vagas do Cine Manaus. E nós vamos ter essa parceria também com recursos humanos do Estado. E oferecendo vagas, às vezes, não só para a capital, mas também para o interior. O jornal Agora circula em toda Manaus e região metropolitana de segunda a sábado. Ele tem tudo o que você precisa saber por apenas 50 centavos. Ed, eu vi, tu puxando a tua barriga aí, Ed Blair. Deixa eu mandar um beijo para a Ed Blair, que estava ali, nesse hall, ali bonito, dos profissionais da do Agora. E mandar um beijo para a dona Anne Blair, que é a mãe da Ed, que está ouvindo o programa. Acabou de mandar um ódio aí, que eu estou falando muito, diretor. Nós combinamos que você ia controlar a minha fala. Estou falando muito. Um beijo para a Anne Blair e para a Ed Blair. 12 horas e 29 minutos. E se é para falar de informação, vamos falar de mais informação ainda, lá do nosso portal Em Tempo, que tem notícia 24 horas por dia. Quem traz as notícias é a Mara Magalhães. Fala, Mara. Olá, pessoal. O Diário Oficial da União publica nesta segunda-feira a decisão do presidente Michel Temer de sancionar o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. Os decretos alteram o subsídio de 11 integrantes do STF e da atual chefe do Ministério Público Federal, Raquel Dodd. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Maurício Macri, deve se reunir na próxima sexta-feira, em Buenos Aires. A imprensa argentina informa que a expectativa é que Trump anuncie acordos de cooperação e assessoria para gerar investimentos em empresas norte-americanas em energias convencionais e não convencionais. E o deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, começou uma série de compromissos em Washington, nos Estados Unidos, para articular uma aproximação entre o governo de transição e a administração de Donald Trump. Mais informações sobre essas e outras notícias, você encontra no entempo.com.br ou, se preferir, vai nas nossas redes sociais pelo arroba Portal Em Tempo. Por hoje é só e eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Mara Magalhães. Vamos agora para o nosso Agora Premiado. Vamos nesse momento para o nosso Agora Premiado. E a ligação vem do Novo Israel. Não diga alô, diga importadora três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Atenção, alô. Importadora três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ganhou! Vem buscar o programa amanhã na hora do programa que eu quero te conhecer, tá bom? Ok. Até amanhã, um beijo. Olha, você que acompanhou o nosso programa da comunidade nesse dia, um grande beijo para você. A gente vai encerrando o nosso Agora aqui, mas amanhã tem mais a partir das 10h50. Lembrando que você que mandou sua foto pelo WhatsApp, olha você aí. A gente vai encerrar o programa com as fotos de quem mantém esse contato lindo com a gente. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho